0.017 bitcoins. Se um juiz americano português tomar tudo seu, vai ser a única coisa que vai lhe sobrar. Não é isso? Quer dizer, hipoteticamente até podem saber que eu tenho bitcoin, porque foi uma transação de uma conta bancária minha. Pois é, mas se tiver na sua cabeça ele não tem como lhe tomar. Mas você preze a liberdade e sem liberdade de ter dinheiro também não serve para pagar grande coisa, não é? E em Portugal. Rapaz, o dinheiro, inclusive, pode lhe dar condições de fugir do... Conheço casos, inclusive, de gente que meteu, pagou esquipa, entrou aí no barco e foi embora em Portugal, viu? Com criança e tudo. Conheço vários casos. Se você tiver dinheiro, você consegue sair de qualquer lugar. E se tiver barco ainda melhor. Ou você pode pagar. O melhor vai ainda pagar o barco dos outros. Nem precisa ter barco, não é isso? Exato, nem precisa. Mas a questão é... Eu percebo... Qual era a pergunta que eu tinha feito para Dima agora? Dizia da família. Não, antes da família nós estávamos a falar da questão da da sua relação moral com a bitcoin, que diz que vai resolver que tem essa possibilidade de resolver tudo. E o monceticismo, o que eu gostava de ser convencido é comprar bitcoin. Mas o monceticismo monceticismo, bem, que tem a ver com este país, Estados Unidos isto aqui isto aqui é muito forte. Este país eles têm muito poder, não é? Como o Renato sabe, eles vão buscar você, não é? Como é que diz? Vão pegar você. Inclusive eles vão pegar seu bitcoin se você deixar. E os bitcoins a transformação do bitcoin no novo ouro vai ser o fato que vai manter o dólar mais 30 anos. É o bitcoin que vai financiar os Estados Unidos da América a ser o último governo funcional do mundo. Como é que vai financiar o bitcoin nos Estados Unidos? Tem esse livro, essa tese de pós-doc do cara da força espacial diz o seguinte nós temos duas alternativas agora da geopolítica mundial, certo? O fim da história lá do Fukuyama vai ser agora ali não era a última não não era a Finisterra não tinha mais 30 quilômetros depois de Santiago, não é isso? É isso O fim da história vai ser qual país vai capitalizar essa riqueza toda que está sendo concentrada no ouro que você transporta em qualquer meio de comunicação se os Estados Unidos desapropriar 10, 15% dos bitcoins que vão ser o do ETF da Microstrata de todas essas empresas aí e os particulares também não podem porque é que não podem? Os particulares mas o particular que tem na corretora se você está em autocustódia não tem como ele tomar o bitcoin não é isso? Quer dizer, tem você acede as bases das corretoras e diz quem é que comprou o bitcoin? Pois é eu perdi a senha eu paguei eu comprei para dar de presente a Miguel mostra a minha transação que transação aqui? eu dei o Miguel eu nem saquei para mim algum endereço eu mandei o endereço de Miguel sabe uma coisa como é que funciona a lei? a lei diz assim ah eu não sabia e a lei diz não quero saber vai ter que pagar quando houve quando houve em 33 eles podem dizer o seguinte você tem bitcoin sim você tinha este bitcoin ah mas já não tenho mas você vai ser coletado na mesma beleza não tem problema nenhum colete eu quero ver ele coletar agora é isso que eu estou dizendo não pode ter nada não é? não pode ter carro não pode ter casa não pode ter nada se um país totalitário eu não tenho mesmo um lugar que não tem lei você tem vontade de ter carro e casa no Brasil? você gostaria de ter imóveis e carros no Brasil? você tem uma coleção de carro campeã você queria que ela estivesse no Brasil lá? eu não gosto muito do Brasil pois é ou seja eu gosto dos brasileiros e gosto do país Brasil em forma organizacional não é para mim você quer ter carros maravilhosos onde o carro é barato e tem legalidade e não vai vir um vagabundo e roubar seu carro não é isso? tipo nos Estados Unidos rapaz tem muito roubo aqui inclusive eu tenho três brothers que já relataram que eles roubam um carro aqui na hora que o cara vê o localizador está dentro do container e depois fica lá e vem em Dubai não é isso? sério e vai para o Dubai? vai para Dubai eles metem no container e aqui leva para Dubai poxa engraçado e eles não devolvem lá em Dubai não pode procurar a polícia e tal os caras dão risada se Pavel tivesse ficado lá ele nunca teria sido preso não é isso? no Dubai? ele não estava residindo lá tinha uma ordem de prisão de quatro, cinco meses esperando ele sair inclusive o pessoal disse que aquela putinha lá que a menina era um agente de inteligência que foi usada para tirar ele de lá não é isso? mas ele já está já está solto? já está solto mas o funcionamento do Telegram já mudou a sua FAQ já mudou as regras já mudaram não é isso? agora ele já regou sim porque o Telegram também é centralizado não é? é centralizado mas existia uma fração de liberdade que era o chat secreto agora o Telegram realmente regalou totalmente não é isso? é isso agora vamos imaginar que os países ocidentais do mundo todo proíbem por exemplo a utilização de Bitcoin para que é que serve a Bitcoin? para os países que não sejam os ocidentais a riqueza vai ser sugada para os outros países tem que mudar para esse país mas repara a riqueza monetária é diferente de riqueza real porque você precisa das coisas por exemplo vamos imaginar eu lembro-me que a partir de 2012 ou 2013 por exemplo aquelas empresas de vender barcos da Itália da Holanda você chegava e dizia quero comprar um barco eles diziam 100 milhões você transferia 100 milhões e eles vendiam um barco para você começaram a haver leis de abrancamento de capitais onde você pegava nos 100 milhões transferia para a conta e naquele mesmo dia os 100 milhões entravam na conta da empresa de barcos e eram congelados e dizia agora prova como é que ganha este dinheiro e como é que ele está aqui repara você tem 100, 200, 300, 400 milhões fora do mundo ocidental mas todas as coisas que você quer estão no mundo ocidental está a perceber? é e é isso que eu estou a dizer imagina que os países ocidentais que é onde está quase toda a riqueza do planeta tem coisas interessantes claro que há muitas coisas interessantes no outro sítio mas vamos ser sinceros não é América, Europa não sei o que mais mesmo o Brasil faz parte dessa estrutura Austrália, Japão é quase toda a gente depois sobra o que? África, China, Rússia, Ásia o senhor disse que foi na Argentina e que todo mundo tinha dólar lá ter dólar lá era lícito ou ilícito? eu acho que é capaz de ser lícito na minha infância ter dólar é lícito todo mundo tinha na União Soviética as pessoas tinham dólar físico em Cuba hoje as pessoas têm dólar físico isso é lícito ou ilícito então o que é lícito ou ilícito é irrelevante para a realidade da maioria das pessoas desse planeta não é repara, se deixar de existir o cash e se todas as transações foram controladas digitalmente como eles estão a fazer agora vai poder haver um controlo onde há uma transação feita você vende um bem e esse bem tem que ser ou vender um carro você vai vender um carro você vai fazer uma doação para mim isso e na hora que tiver fechada a transação você vai receber Bitcoin não funciona você não pode doar não pode doar eles vão proibir doações eles vão proibir aluguel eles vão proibir seção de direitos isso vai proibir não vai ter mais nada disso já agora é assim você não pode entregar um carro a outra pessoa não pode doar não fazer uma seção de direitos privada não, não pode tem que haver um pagamento de... doação é proibido em Portugal? você não pode doar um carro a alguém? não se receber um carro de você eu tenho que pagar o imposto daquele carro imagina aluguel você não pode alugar um carro para mim eu sou alugar um carro para você eu tenho que haver uma transação não tenho que haver um negócio sim e eu posso não pagar esse negócio não é isso? você teoria mas a questão é vamos imaginar o mesmo hoje já existem estas coisas você as transações por exemplo em Portugal não sei como é que é no Brasil mas em Portugal você só consegue fazer transações numa loja abaixo dos 3 mil euros se não me engano vai acabar vai ser 300 vai ser 300 vai acabar é isso que eu estou falando tem cocaína em Portugal? eu tenho cocaína a guerra às drogas foi declarada por Nixon o cara mesmo o cara que acabou com o dólar de verdade de ouro isso que era 35 onças de dólar quem ganhou as guerras às drogas foi a cocaína ou foi o governo americano? naquele momento não, hoje e agora quem ganhou a guerra às drogas com a cocaína? a maioria a maior parte das cédulas americanas tem mais de 10 anos tem cocaína, não é isso? a maior parte das cédulas de dólar com mais de 10 anos de circulação tem cocaína nelas não, acho que tem quase todas não, as novinhas não você tirou do caixa ainda não é isso mas é isso a cocaína ganhou a guerra às drogas do governo americano é mais difícil ou fácil transacionar cocaína ao bitcoin mas a questão é mas o par a questão é se isto começar a ficar assim cada vez mais exigente e vamos imaginar na China vou dar um exemplo da China que já existe atualmente eu cheguei à China e digo lá para a minha guia olha vou transferir dinheiro como é que eu te pago? não dá para fazer transações por e-chat que é o que eles vão lá para pagar é, tem Alipay e o e-chat tem os dois que são pau a pau transfiro para ela o dinheiro bem para trás só um chinês só pode transferir outros chineses e tem controle inclusive todos esses magnatas o cara do X o Jack que vendeu o Twitter todos os magnatas de bilhão como você a meta da vida dos caras é o Everything App que é imitar o que o Alipay e o e-chat fizeram não é isso? e aquilo é super interessante aquilo funciona bem mas repara a única forma que eu tinha para pagar naquele momento que eu tinha para pagar seria houve duas formas uma era levantar dinheiro que ainda era possível levantar dinheiro e você levanta dinheiro e ficou lá registado eu peguei no dinheiro e paguei a outra era havia alguém que tinha uma licença de exportação e eu pagava essa pessoa e essa pessoa ia-lhe pagar ela não é? ou seja o pessoal vai sempre arranjando soluções mas há muita inércia e há diminuição de estrutura se você disser assim o bitcoin é legal dá 10 anos de cadeia vai continuar a haver pessoas com bitcoin mas garanto que a delação vai ser muito inferior e garanto que muitas pessoas vão vender porque não querem problemas com o governo porque têm uma vida confortável eu estive-me na China e o pessoal dizia deixa-me ver o teu tiktok eu vi o tiktok e olha mas isto é muito diferente da Europa eles disseram ah eu sei porque aqui o nosso governo controla isto e não te importas o governo é político eu não quero saber ou seja as pessoas querem é mais qualidade de vida querem bens e serviços que se fodam as pessoas pensam assim que se fodam ou seja as pessoas não têm a sua visão moral e ética em relação ao bitcoin é uma visão muito mais utilitarista a maioria das pessoas vai para o céu ou para o inferno e a segunda bíblia eu acho que a maior parte vai para o inferno a maior parte que é a porta larga ou a porta estreita exatamente a maior parte o casamento de meu pai como é a casa de meu pai é como o casamento do filho do rei que muitos serão chamados e poucos escolhidos ainda vai ter gente que vai bater na porta lá achando que não vai ter a roupa adequada e vai ser atirada para o ranger de dentes bitcoin não é para a maioria das pessoas a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza exato mas repara se não é para a maioria das pessoas então nunca poderá atendir uma valorização não, não, não porque a maioria das pessoas são irrelevantes financeiramente o senhor mesmo falou aqui mas os ricos estão bem nos sítios onde estão sabe o que eu quero dizer os ricos e legítimos sim tem um artigo inclusive porque os yuppies porque os yuppies não vão aceitar o bitcoin os ricos que querem financiar aborto os ricos que querem financiar castração de criança normalmente são os bandidos são os caras que deram colateral de pedofilia esses aí realmente vão se foder agora os ricos verdadeiros os caras que produziram o cara que pensa que ele não quer dar o suor do trabalho do avô dele para castração e para aborto esse aí é o cara que tem uma nobreza e merece mas a questão que eu ia comentar não era negócio de castração nem nada disso tem um artigo que chama porque os yuppies não vão aceitar o bitcoin quanto mais o que é um yuppie? yuppie é a classe média de esquerda dos Estados Unidos ele não só demonstra que o socialismo vai inviável com bitcoin não precisa nem 1% das pessoas aceitarem só a maioria dos produtores você já ouviu falar em John Gouch da revolta de Atlas de Anne Rand que tem é a filósofa mais lida nos Estados Unidos no século XX a revolta de Atlas Anne Rand eu conheço perfeitamente eu não percebo eu às vezes tenho dificuldade é com o sotaque como diz os nomes que é tem a objetividade moral ele destrói apesar de eu não concordar com a objetividade moral o objetivismo é uma escola filosófica completa que tem todos os ramos da filosofia mas na moral não colhe inclusive pessoalmente era adulto era vagabunda dava direto o pai botava o marido no sofá pra dar pro cara não é isso uma vagabunda mas voltando adulta era assumida descarada mas voltando o que eu tava falando em relação a obra dela é que na revolta de Atlas meia dúzia de pessoas da sociedade colapsam a ditadura simplesmente ela descobre um lugar chamado vale de gaut e em vez de brigar com a ditadura ele só passa a não colaborar as pessoas que são úteis que são necessárias que são empreendedoras começam a desaparecer o que acontece no socialismo? Satoshi Nakamoto é John Gaut ele é o cara que vai fazer as pessoas que hoje em dia tem várias pessoas a maioria das pessoas que sustenta as ditaduras não concorda com a ditadura só que o cara não vê a alternativa aí o cara vai ver um maluco lá dizendo não, compre bitcoins não sei se é comparsa e tal o cara vai lá compra bitcoin experimenta vê que inclusive rende mais do que o negócio que ele tá se matando assumindo o risco do caralho financiando vagabundo e cada vez mais pessoas vão comprar bitcoin na Venezuela tem algum momento que valeu a pena você voltar à Venezuela vai se regenerar lá pro venezuelano pro argentino pro brasileiro rapaz, é muito difícil você ter qualquer coisa que dê retorno maior do que esse e um retorno que tem riscos mas riscos monetários até no risco monetário se você for nos índices índice de gência índice de treino a relação risco-retorno é incomparável com o criativo você pega qualquer janela de 5, 10, 15 até 9 anos não tem bicho não tem retorno maior em relação ao risco ele tem uma variabilidade absurda mas o ganho é tão maior historicamente não garante que no futuro vai ser assim que porra puta que pariu a subida em qualquer índice de risco-retorno é absolutamente superior qualquer ativo que está oferecido não quer dizer que funcione por exemplo nos últimos 4 anos não tem sido o grande investimento quanto era há 4 anos atrás veja aí a data eu não sei que dia vocês vão botar isso em vivo que dia vocês vão botar isso em gel vamos tentar pôr este mês eu acho que há 4 anos em 2020 em 2021 em 2020 tinha gente comprando 10 vezes menos do que hoje 40 mil dólares não, há 2020 depende do momento de 2020 mas teve um momento de 2020 que o cara comprava 10 vezes menos do que está atualmente em dólar não houve um momento no princípio que houve aquela explosão por causa da produção do dinheiro mas isso aconteceu em muitos ativos repara não na proporção da bitcoin mas as casas ficaram mais caras as ações ficaram muitas ações ficaram muito mais caras tu foi produzida inflação em todo lado mas o bitcoin tem um ciclo próprio de 4 anos a questão coincidiu o ciclo do bitcoin mais ou menos coincide com o eleitoral que está tendo agora eleição de novo para ter o boom as últimas duas eleições que aconteceu presidencial americana foi boom de 20 vezes e boom de 15 vezes mas isso já é especulação não é? não porque a inflação do bitcoin caiu há 4 anos não entendei o que eu estou dizendo eu sei o que quer dizer ou seja que a produção diminui o halveni é sempre menos de um ano antes mas também tem a ver com a liquidez que as pessoas tiverem ou seja se falta liquidez o pessoal não compra ativos o macro tem que permitir com certeza tem que haver essa capacidade e o momento que nós vivemos em 2020 foi uma experiência absolutamente incrível e teve estes impactos todos negativos que agora estamos a pagar o preço não é? ainda e acho que vai começar agora problemas económicos ainda mais sérios não sei mas ninguém sabe que se não estava rico e a questão é isso pode perturbar todas essas projeções que as pessoas fazem não é? e temos que porque eu vejo sabe o que é que eu vejo Renato? eu se posso sempre disser assim ah e tal eu acredito na bitcoin que vai salvar o mundo e o caralho eu acho que é uma coisa fixe acho que é é um raciocínio tem uma tese explica a sua tese e aplica a sua tese mas a maior parte das pessoas compram bitcoin porque quer ganhar dinheiro percebe? quer ganhar dinheiro e é aquela cena tipo gamble mas é um processo de aprendizado tudo Obrigado.